olá pessoal hoje nós vamos fazer aqui um doce de leite vamos usar aqui dois xícaras de açúcar e vamos levar ao fogo para dourar ela vai soltando tipo um mel já dourou e olha como ficou agora vamos adicionar o leite vou colocar aqui um litro de leite e agora só esperar o açúcar desgrudar da panela tá vendo que tá grudado o pessoal já desgrudou e olha como ficou agora vamos deixar ele aqui por uns 20 minutos e já já voltamos olha pessoal como ele já como ele ficou depois de 20 minutos ó tá quase dando ponto vamos deixar acho que uns 20 ou 15 minutos mais no fogo até ele dar o ponto fica mexendo para não derramar olha como ele já tá Vamos deixar ele dar o ponto Ó como está Ó pessoal, o ponto é esse Quando a gente passa a colher já está desgrudando E quando também fica uma calda bem grossa Como vocês veem Agora vamos desligar o fogo e colocar em uma vasilha Ó vasilha, agora vamos colocar o doce Então pessoal, o vídeo era esse Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixe seu like Compartilhe com seus amigos Se não for inscrito, se inscreva E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo